Eu quero aqui saudar, quero saudar aqui, dois minutos acima que eu já vi passar de dois, três, quatro, eu posso passar no meu também aqui. Tivemos no bairro São Francisco, em Cariacica, e já começou a dar frutos. É importante falar isso. No sábado, na Páscoa, tivemos lá e já foram lá e interditaram a área onde tem a caixa, essa caixa d'água seca que há 30 anos a população pede para retirar. Já foram lá, depois da nossa fala aqui, da tribuna desta Casa de Leis, e já começaram a tomar providência. Esse é o trabalho que o deputado tem que fazer, é vir aqui da tribuna e fazer a sua fala. E foi isso que esse deputado, no sábado, foi lá e quando foi na segunda-feira, estivemos aqui e apresentamos um vídeo com uma caixa em situação de grande preocupação para aqueles moradores da praça em frente à Igreja Católica São Francisco, em Cariacica. Já está dando resultado, deputado? Por quê? Porque foram lá, a Defesa Civil já interditou toda a área, está interditada, em função da presença do deputado Zé Esmeraldo no sábado, na Páscoa, e com certeza nós aqui da tribuna vamos fazer a nossa parte, vamos dar continuidade no nosso trabalho, até que a caixa de 30 anos, seca, riscada, arriscada, a matar pessoas, a trazer grandes transtornos, principalmente para as crianças, que ela seja demolida. Queremos que a caixa no bairro São Francisco, em frente à Igreja São Francisco, Igreja Católica, seja demolida, porque é do interesse da comunidade e a comunidade, ela tem que falar e ao mesmo tempo tem que receber o benefício. Por isso, nós estamos aqui, nesta Casa de Leis, à disposição. A gente sabe que depois que a onça está morta, aparece um monte de cachorrinho para fazer xixi no couro dela, mas comigo não, comigo não vai ter essa não, já apareceu gente lá dizendo que foi lá para resolver, resolveu nada, quem resolveu foi o nosso trabalho, foi a nossa fala, e eu vou citar o nome de quem está fazendo esse trabalho de pilantra, picareta e é coisa de moleque. Por isso, eu tomo a liberdade da tribuna desta Casa, agradecer a Defesa Civil, em função do nosso trabalho, num sábado, num sábado dia tão importante. Muito obrigado.